Olá, eu sou Alex Cardoso, sejam todos bem-vindos. Começa agora o nosso programa com a palavra o vereador. Na série de cinco programas, iremos discutir e conhecer as ideias e os projetos dos nossos candidatos a vereadores. Participe e interaja se inscrevendo no canal da TV Conexão Guanambi. Aqui no nosso programa, o Jaimão do Ferro Velho, ou Jaimão do Povão, como é mais conhecido popularmente. Ele é candidato do PSDB a uma vaga na Câmara de Vereadores de Guanambi. Terceiro programa, Jaimão, tudo bem? Tudo. Como é que estão as coisas? Trabajando muito, ganhando pouco e também. Tá certo então. Vamos falar agora, Jaime, sobre a questão da empregabilidade. Jaime, com a pandemia houve um alto índice de desemprego em nossa cidade. O que você pretende fazer por essas famílias carentes quando o auxílio emergencial acabar? Isso aí, vou dizer, é muito complicado, é muito delicado, é complicado, é muito delicado. Então tem que ser bem pensado e elaborado. A gente tem que pegar, primeiramente, esse pessoal que vai receber o auxílio, a gente tem que colocar uma pessoa que tenha responsabilidade e atuar para ver as pessoas que realmente têm necessidade. E direcionar um auxílio que qual prefeitura vai estar lá, dando um suporte de alimentação ou um medicamento, se tiver tomando, se tiver decisão. E ver o que a prefeitura faz. No momento, para que as pessoas têm mais necessidade, não pode deixar. No caso, o ditado do Pládeus da Arara, a gente tem que fazer alguma coisa para elas. ver se o exposto está tendo serviço, fazer uma capacitação em uma área, no caso de solda, fazer cadeiras para escola, alguma coisa. Então arrumar um serviço para elas e não deixar de cadastrar um auxílio emergencial, no caso da prefeitura, que não seja o mesmo valor, não vai ter como. Mas quem não vai cadastrar com a pessoa da baixa renda, que já estava cadastrada no auxílio, a gente vai cadastrar isso com cesta básica, vai ter a farmácia popular, a gente vai ter que pegar e renovar o histórico da farmácia popular para subir a necessidade da população. Portanto, nós sabemos que o governo, ele tem os seus projetos sociais, os federais. A classe brasileira vem sofrendo com a pandemia e o auxílio emergencial tem sido, para muitos, até o meio de sobrevivência. Você, sendo eleito, tem esse projeto de trazer um auxílio a nível municipal. A economia do nosso município, de acordo com o seu modo de pensar como candidato a vereador, ela suportaria um projeto de auxílio emergencial municipal? Com certeza. O prefeitura tem muito dinheiro e do povo mesmo, a pena vai retornar uma pequena consertagem para a população. A gente vê aí como é que esse pessoal faz. Se realmente, se não tivesse condição, não ia estar fazendo esse tanto de obra agora, na época de política. Ia estar tudo parado, talvez parado em três anos e tantas. O pessoal está vendo tanta obra, está saindo dessa linha da ONU. Será que o prefeito está tirando o bolso para fazer essas obras? Pô, então, não tem sem lógica. A prefeitura tem o dinheiro. O município tem o dinheiro. Então, é só pegar e saber o de cor. E com o cor, no caso. E saber empregar o dinheiro certo, correto. E aí, vai dar para fazer isso. Sobre planejamento da agricultura familiar. É um assunto também que chama a atenção. Porque quando há um planejamento da agricultura familiar, há também a criação de emprego. Ué, mas aí, vou dizer para você, é o tema mais fácil de ter. É uma organização para isso. Porque a gente tem, por exemplo, tapicuru, baixu e todinho. Tem a plantação de mandioca, as carras de farinha. E essa farinha não é usada na merenda de folha escolar. Não é usada na cesta básica para distribuir para a população. Qual prefeitura poderia dar um suporte? Pessoal do campo que faz a farinha, que faz um beiju. Que, por sinal, é muito gostoso e bom. E sadável para o povo. E fazer, incluindo a cesta básica. Incluindo as merenda escolar. E dar os cinco rumos do campo. Chega de morrinhos, tem o pessoal que planta muita horta, tem muita verdura. Tem o tomate, a cebola, o pimentão. Você vê mutantes também, que é rico também. E aí, só falta o suporte da prefeitura. Porque hoje em dia, a gente vê os prefeitos e vereadores atrás de comprar o voto da pessoa, quatro, quatro anos. Mas não preocupem, dá suporte aos quatro anos. Entendeu? E isso é fácil de organizar. É colocar a indústria para o povo. E fazer as cooperativas para comprar o que o povo planta. Você pode ouvir que o preço do feijão cai na época que está colhendo. Cai até a cooperativa para comprar o feijão para estar dando suporte ao longo do campo com um preço razoável. Então, aí, você não trabalhava. É desse tipo, nesse modelo. Jaime, quais os principais desafios que você vê hoje na agricultura familiar em nosso município? Eu vejo aí uma foda de organização tremenda dos órgãos públicos. Porque eu sou nascido e criado daqui, mas minha origem é de Minas. Entendeu? Eu tenho um primeiro trabalho na Imatéia há muitos anos. E eu acompanhei lá, eu vejo como é que é lá, eu tenho organizado. O pessoal do campo, ganha o engenheiro agrícola lá, vai, fiscaliza, lhe dá o crédito para você trabalhar, lhe ensina você a trabalhar. Está lá com a pessoa do lado, treinada, para lhe ensinar a trabalhar. Onde você vai colocar o dinheiro? Vai lá, olha a sua área, vê se lá dá para fazer uma plantação, vamos supor, de capim, na pieza, se tem como você criar um gado na cocheira, se tem condições de você fazer uma plantação de horta, fazer plantar um tomate, uma cebola, ou qual for, se for um feijão irrigado. Eles vão lá, pesquisam sua área, vê o que tem para ser explorado na sua área, na sua região, e está lá para lhe dar o suporte. É isso que eu quero trazer para aqui. Onde eu tenho que trazer aqui é a pessoa treinada e capacitada para estar rodando a região todinha, vê qual é a região que vai plantar. O arroz, o feijão, o amadioca mesmo, vê onde vai plantar, qual é a região melhor. E vai ter a pessoa para fiscalizar e orientar o mundo do campo, entendeu? E vai dar suporte financeiro. E vai cobrar desse homem do campo também o retorno. Que vai estar lá para emprestar o dinheiro para manter a safra, com juros, vamos supor, praticamente sem juros. E que vai dar suporte para fazer a pessoa trabalhar, gerar emprego e renda, e ter um monte de medo. Porque eu sei que esse pessoal tem muita renda que não dá valor no campo, que não sabe onde é a limitação. É até você ver o preço do arroz, o preço do feijão, tudo subindo. Por quê? A gente não tem auxílio, não tem aquela pessoa para estar ali orientando para plantar. Porque terra a gente tem. E terras boas. E tem um homem no campo de trabalho, tem trabalhador para trabalhar. Falta incentivo do governo, treinamento do governo para esse povo. Vamos falar sobre estímulos para o segmento agricultura familiar? O Chimbo, o que eu estou falando, é trazer a pessoa, orientar a pessoa, uma pessoa que tem nada para orientar o povo, a população geral, no mundo rural, e saber como vai plantar e onde plantar. E qual a terra, no caso, se você tem um terreno baixo do mundo, sai o que, mandioca, ele vai pegar, vai levar a sua terra para pesquisar, vai lá em montanha, leva a terra, chega o Tecnico Agrico, chega lá, pega a sua terra, pega uma amostra ali, manda para análise, ver qual de plantação melhor para aquela área, e vai incentivar a pessoa a trabalhar, e ganhar dinheiro, e gerar emprego e renda. Tá certo. Esse é o Jaimão do Ferro Velho, ou Jaimão do Polvão, popularmente conhecido em nossa Guanambi. Ele é candidato a vereador de Guanambi pelo partido PSDB. Jaimão, suas considerações finais? As considerações finais é o pessoal aí dar a força para a gente, dar a licença para a gente mostrar como a gente vai trabalhar, o nosso serviço, e que o pessoal pense bastante em dar o voto lá, e votar consciente, votar 45, 60 para vereador, e 25 para liminar, para estar dando suporte ao povo, no nome do campo e da cidade. Tá certo. Esse é Jaimão do Ferro Velho, ou Jaimão do Polvão, como é mais conhecido candidato do PSDB, a Câmara de Vereadores de Guanambi. Termina aqui o nosso terceiro episódio da série com a palavra, o vereador. A todos, muito obrigado e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.